Logo na sequência, no ano seguinte, aí sim, aí o compositor, Evandro Rodrigues, que é um filidão, sacou todo o meu estilo de cantar, que é um jeito diferente de cantar, acho que é music, né? Com o romantismo, talvez um dos primeiros samba regs feitos com uma letra romântica inserida nele, tem sido o prefixo de verão, então ele já conhecia o meu jeito de cantar e fez uma música pensando em entregá-la para a banda Mel e pensando que eu a gravasse, então já foi quase que uma encomenda dele para a gente. Quando a música chegou nas minhas mãos, eu ouvi a primeira estrofe, disse, tá dentro, eu topo gravá-la, ouvi depois o restante foi a conhecer de fato o que era, mas assim, a primeira estrofe da música eu já estava apaixonado, porque era melodia, harmonia e poesia, sabe? Num trecho pequeno, você não pode esperar que depois venha nada ruim para complementar, a primeira estrofe da música já tem tudo isso, uma harmonia belíssima, uma melodia rica e uma leitura bem feita, uma literatura bem feita, então eu digo, pô, tá dentro, não preciso nem ouvir o restante, tá dentro.